Aberta hoje a Semana Nacional do Meio Ambiente, que este ano será comemorada por mais de sete dias. Neste ano, a Semana do Meio Ambiente será estendida. Vai de 31 de maio a 23 de junho, por causa da Rio Mais 20, que vai reunir chefes de Estado de todo o mundo. Tenho a firme confecção de tudo que eu estou recebendo de informações e nós estamos participando do debate nas negociações, que nós teremos todos os chefes aqui e os países todos estarão representados e nós teremos um belo debate político a respeito do futuro do planeta. É isso que se espera da Rio Mais 20, um compromisso concreto de ações concretas em torno da agenda de sustentabilidade. Na abertura da Semana Nacional do Meio Ambiente, foi assinado um acordo entre a Agência Nacional de Águas, ANA, e a Agência Espacial Brasileira, que prevê a construção de um sistema de satélites de informações sobre recursos hídricos. Fazer uso da tecnologia, fazer uso do que existe de mais moderno, mas também incrementar a nossa capacidade nacional de lidar com esses novos instrumentos, colocando a informação no formato adequado para tomar a decisão. O que se quer progressivamente é dotar a área ambiental de uma envergadura técnico-científica necessária em todo o país.